A Associação Carlos Barbosa de Futsal tem mais um compromisso pela Liga Nacional. Nesta segunda-feira, dia 21, o time barbosense, que ocupa a primeira colocação do Grupo B, com 21 pontos, enfrenta a Assoeva pela 11ª rodada da competição. O jogo está marcado para as 19 horas e 15 minutos. No último jogo pela Liga, o time laranja goleou o Concórdia pelo placar de 6x2. O técnico Marquinhos Xavier aproveitou a semana para fazer treinamentos, visando o jogo contra a Assoeva na segunda-feira pela Liga Nacional de Futsal, aqui no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa. Antes disso, o time do técnico Marquinhos Xavier jogou na quinta-feira em casa contra o América de Itapera pelo Campeonato Gaúcho Série Ouro e venceu pelo placar de 4x2. A ACBF briga para se manter na primeira colocação da Liga Nacional. Bom, além de ser um jogo importante para essa briga dentro da nossa chave, pela classificação que nós já obtivemos, a gente também tem uma briga em especial pela colocação geral. Então, é um clássico regional, um adversário sempre muito difícil, e a gente, brigando pela primeira posição no geral, encara o desafio ainda com mais seriedade. Eu acho que essa briga que a gente tem tido pelo lado sadio, obviamente, com a equipe de Orlândia, pela primeira colocação, faz com que a gente se mantenha concentrado a todo jogo, de maneira que é importante vencer todas as partidas que nos restam ainda para finalizar a chave. Marquinhos Xavier analisa a sequência de jogos que a equipe enfrenta na Liga Nacional e no Estadual, onde também é líder. Nós entramos numa fase de trabalho onde a gente está bem adaptado a essa sequência de jogos. O primeiro semestre foi um pouco mais complicado, até em função do volume ser maior do que nesse segundo semestre. Nesse segundo semestre, a gente tem administrado melhor, e os próprios jogos do Gauchão, Calibro, a equipe para jogar Liga Nacional e vice-versa. Então, a gente continua se mantendo muito concentrado dentro do nosso roteiro de classificação e de poder garantir a primeira colocação nas duas competições. O técnico da ACBF conta com um fator bastante positivo para o jogo da segunda-feira. Ele terá, com o retorno de Pito, todo o grupo à disposição. Nós temos aí a possibilidade desse jogo, do retorno do Pito, o que para nós é importante em função até da montagem da equipe, da estrutura de jogo que a gente tem desenhado. Então, felizmente, a gente tem conseguido aí nas últimas rodadas ter o plantel todo à disposição da equipe. Após uma sequência de seis jogos pelo estadual, a Asoeva, adversária da ACBF, voltou a atuar pela Liga na segunda-feira, dia 14. O time de Venâncio Aires goleou os paranaenses do Humo Arama por 6 a 2 e deu um passo importante na busca pela vaga no mata-mata da competição. Com a vitória, a equipe chegou aos 16 pontos e segue na terceira colocação do grupo B. Após enfrentar a Asoeva, último jogo da fase em casa, a ACBF terá pela frente o Humo Arama no dia 28 e Floripa no dia 12 de outubro.